São apenas 4 passos que você precisa para aprender qualquer coisa no menor tempo possível. Mesmo que você seja uma pessoa que tem dificuldade em aprender, não considera ter uma boa memória, você vai sair desse vídeo com um plano prático composto por 4 passos. Se você não me conhece, eu me chamo Rafael e eu sou criador de um método de leitura que já permitiu mais de 5 mil pessoas a lerem e absorverem pelo menos de 2 a 3 livros todo mês. Não se inscreva nesse canal aqui para você não perder nenhum conteúdo. Bora lá! Olha só, sucesso deixa pistas. Essa frase aqui é uma frase que ela é como se fosse uma bússola para a minha vida. Quem escreveu ela foi o Tony Robbins. E por que ele fala isso? Ele diz que se você quer fazer algo bem feito, se você quer ter sucesso em uma determinada área, basta você seguir o mesmo caminho de pensamentos e ações que uma pessoa que já chegou lá e seguiu. Aí eu fico pensando, como eu posso fazer isso, né? Há um tempo atrás, quando eu queria começar a empreender. Eu queria começar a empreender, estava de saco cheio do meu emprego. E aí eu pensei, olha, eu não tenho nenhum mentor hoje para me ajudar. Meu pai era empreendedor, mas eu perdi meu pai muito cedo, então eu não tinha ele para pedir conselhos. Na minha família, todo mundo era CLT. E eu pensei, como que eu posso fazer para aprender sobre empreendedorismo, me tornar um empreendedor? E aí na época eu li esse livro aqui, ó, Pai Rico, Pai Pobre. Foi o primeiro livro sobre desenvolvimento pessoal que eu li. Esse livro, ele mudou a minha vida. Porque ele me ensinou 6 lições que você tem que aprender se você quiser empreender, se você quiser abrir um negócio, se você já empreende, para você empreender cada vez melhor. Então esse livro, ele foi o meu mentor. O Robert Kiyosaki foi o meu mentor. Então eu me espelhei em muitas lições desse livro para empreender. Esse livro foi escrito em 1997. É um dos livros mais influentes do mundo. Então a leitura é o meio mais barato para você aprender qualquer coisa. O que acontece é, você sai do colégio sem aprender a aprender. Você sai do colégio aprendendo a decorar. E vou te falar uma coisa, eu tive resultado com esse livro e com vários outros que eu leio. Meus alunos também têm resultado com a leitura, porque elas aprendem a aprender por conta própria. Porque elas não dependem do colégio, de decorar um livro inteiro para você conseguir ter sucesso nisso. Então eu vou te falar agora aqui quais são os 4 passos que você tem que utilizar para depois que você escolher um livro, você conseguir aprender qualquer coisa com ele. Então são exatamente 4 passos que você precisa seguir para você conseguir ser uma pessoa que aprende qualquer coisa com os livros. É para você não saber desses 4 passos, que hoje sua leitura está travada, você não retém o que você lê, você é um colecionador de abandonar livros. Você coleciona livros, mas você não coleciona conhecimento e abandona vários deles. Então eu vou colocar aqui esses 4 passos. O primeiro passo é você aprender a focar. Aprender a focar é uma habilidade que vai ajudar você não só na leitura, mas em qualquer área da sua vida. O foco não é uma coisa que você já vem com ele de fábrica. Todo mundo, por exemplo, já vem com foco, e aí as pessoas que não têm foco, elas não têm foco porque já nasceu assim, ou coisa e tal. Não, você não tem foco porque você não sabe técnicas de concentração. Só o fato de eu ler no ambiente indistraível, onde eu reduzo o máximo possível de distrações externas, já faz eu ter mais foco. Só que as pessoas não fazem uma pré-leitura, as pessoas não preparam o ambiente, as pessoas não utilizam uma caneta ou um lápis na hora de ler, e só o fato de você ler anotando já aumenta o seu foco. Então a primeira coisa é você começar a treinar o seu foco. O segundo passo é você ter um objetivo com a leitura. Pare de ler por hobby. O que você precisa fazer? O conhecimento dos livros tem que vir de dentro para fora. Não de fora para dentro. Então não é você ir na livraria comprar um livro, na esperança que você vai um dia ler aquele livro e aplicar. É você olhar para dentro e falar assim, o que eu preciso hoje? Ah, eu preciso melhorar a minha comunicação, por exemplo. Pô, legal. Então se a comunicação hoje está impedindo você de crescer na carreira, de ganhar mais dinheiro, de ser mais claro nas suas ideias. Aliás, eu era um cara que eu era péssimo de comunicação, e foram os livros que me ajudaram a me comunicar melhor, desde a minha escrita, desde a minha oratória, desde a maneira como eu exponho as minhas ideias. Esse vídeo, por exemplo, se ele está soando um pouquinho interessante para você, é porque tem coisa da comunicação aqui no meio. Então veja só, leia com objetivo. Pare de ler livros que você não vai aplicar. Pare de se apegar aos livros, se apegue aos assuntos, porque os assuntos vêm de dentro, os livros vêm de fora. Só que é importante que você também tenha constância. E a constância é uma palavra que assusta muita gente, né? Ser consistente, ser constante. As pessoas, elas não conseguem ser assim. Mas por que elas não conseguem? Primeiro, elas não conseguem focar. Segundo, leem sem objetivo. Querem ler qualquer livro. Eu amo ler. Eu leio mais de 50 livros por ano. Mas se eu pegar um livro que não tem relevância de assunto comigo, eu não conseguir focar nesse livro, eu não vou conseguir ser constante nele. E aí no meu método eu explico que para você ser constante, além de várias variáveis que você precisa começar a buscar, você precisa repetir um comportamento de 21 a 66 dias. Ou seja, você não tem que ser disciplinado a vida toda. Você segue um comportamento de 21 a 66 dias, o que vai acontecer? Você vai criar o hábito daquilo. Aquilo vai se tornar automático para você. E aí vem a última parte que todo mundo quer. Aprender a absorver. Rafael, como que eu absorvo informações? Seguinte, quando você acaba de ler um livro, você se esquece, na mesma hora, 50% do que você aprendeu. Bota aqui, editor, a curva de esquecimento, que é um gráfico que mostra a velocidade na qual a gente perde informações. O que eu quero dizer com isso? Que a escola, ela não te ensinou, por exemplo, que você tem duas memórias. Memória de curto prazo e memória de longo prazo. Quando você está lendo, você trabalha a memória de curto prazo. Só que essa memória, em poucos minutos, ela esvazia. Você tem que fazer um intercâmbio. Aqui está a sua memória de curto prazo. Aqui, sua memória de longo prazo. A informação que você está lendo, ela está aqui. Você precisa pegá-la e jogá-la para cá. Como que você faz isso? Através de dois R's. Resumindo e revisando. Então, quando eu mostro para você um livro meu, tudo rabiscado assim, eu estou resumindo esse livro. Além de eu conseguir fazer um vídeo na internet sobre esse livro, o processo de resumo, de revisão, é um processo que me capacita a pegar a informação que está na memória de curto prazo e levar para de longo prazo. É por isso que todos os meus alunos, por isso que eu tenho esse resultado. Porque quando você absorve, você consegue aplicar. Então, se você lê com foco, com objetivo e com constância, aí você absorve. Pode notar que a gente tem aqui a palavra FOCA, que é exatamente os quatro pilares da minha metodologia de leitura e aprendizado. Quando você tem esses quatro muito alinhados, o que precisa gerar? Aplicação, riqueza, conhecimento, sabedoria, ser mais interessante, se comunicar melhor, saber ganhar dinheiro, saber crescer na carreira, abrir um negócio, ter um negócio de sucesso. Agora, se você hoje não consegue aprender qualquer coisa e acha que é incapaz, é porque você tem essas quatro variáveis que você já desistiu. Você acha que foco é uma coisa que você nunca vai ter, objetivo nunca falar o que você precisava ter, consistência você acha que é impossível, e absorção você acha que você tem um cérebro ruim, que você tem TVH e um monte de coisa. Só que, na verdade, o que falta para você é metodologia. E esses são os quatro pilares. Se você começar a se concentrar nesses quatro pilares, você vai ver como você consegue aprender qualquer coisa. E quanto mais você pratica cada um deles, mais rápido você lê mais livros, você alcança por ano. Então, pare de falar que você não consegue aprender, que você tem memória ruim, que você não retém, que você abandona vários livros, que você perde a procrastinação. Coloca a seguinte informação na sua cabeça. Se você precisar sair desse vídeo com apenas um recado, é o seguinte, te falta conhecimento que falta para você. Não te falta mais nada além disso. Então, continue me acompanhando por aqui, para você aprender mais sobre esses pilares, para você aprender que você, sim, tem a habilidade de aprender qualquer coisa, desde que você aprenda a focar, derrote a curva de esquecimento, tenha objetivo e consistência. Quatro pilares que faltam para você, mas que são muito simples, que faltam só conhecimento. Até o próximo vídeo.